o salam aleikum então gente hoje dia 31 de dezembro de 2019 estamos indo em direção ao Burj Khalifa estamos indo tipo de dia ainda de tarde porque pelo que a gente viu na internet lá lota tipo muita gente muita gente e eu estou indo também aqui ó só o chapéuzinho mas já tá valendo sim estamos pegando o metrô aqui e vamos embarcar acho que uma estação antes do Burj Khalifa que eu acho que eles fecham a principal no dia do ano novo mano a gente desce na estação Burj Khalifa mas tipo a estação Burj Khalifa não fica não fica no Burj Khalifa tem que andar meia hora velho parece que eu tô no aeroporto sabe quando se faz conexão é bem longe tá muito cheio aqui mano e são tipo quatro horas da tarde velho não é quatro horas aí é três e pouco meu deus gente finalmente conseguimos entrar gente muito perrengue meu deus foi barrado umas mil vezes sim aqui tem muita muita questão de família de amigas essas coisas tipo só pode entrar se você estiver acompanhado com uma mulher ou com alguém pareto da sua família então a gente foi meio que barrado mas encontramos portugueses que nos salvaram aqui conseguimos aqui uma vista para o Burj Khalifa estamos aqui sentadinha agora esperando o momento para os meus amigos o bom o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.